Amém. O Evangelho de João, capítulo número 13. Louvado seja Deus. Quando eu estava em casa de tarde, principalmente com o irmão Lucas, e quando eu ouvi essa palavra, ela veio fortemente ao meu coração e eu falei para o Lucas, eu não sei se é de Deus ou se é de mim mesmo, mas essa é a palavra que veio. Mas eu, sendo temoso, como todo ser humano costuma ser, eu preparei João, capítulo 3, versículo 36, para pregar aqui às noites. Quando eu me assentei aqui, Deus cobrou de mim que eu falasse o que Ele queria. Quando o irmão Lucas leu aqui, dizer que é o 2, e o verso 8, que diz, não seja como o povo rebelde, mas como que eu te dou. Então eu entendi. E eu vou comer, comi, estou comendo, e quero que vocês formam comigo aquilo que Deus deu para essa noite. João, capítulo 13, versículos 6, 7 e 8. Está no telão, hein? 13. João, capítulo 13, versículos 6, 7 e 8. Glória a Deus. João, capítulo 13, versículos 6, 7 e 8. Quero parabenizar vocês, não só a liderança, mas a igreja, porque todos desfrutam de um mesmo local, pelo ambiente, mas está chegando muito bom, muito acomodativo, e eu tenho certeza que grandes coisas Deus irá fazer neste lugar, assim como fazia lá no sítio, eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais aqui neste lugar. João, capítulo 13, localizou aí, versículos 6, 7 e 8. Está escrito, Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que ele disse, Senhor, Tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe, O que faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro, Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe, Jesus, Se eu não te lavar, não tens paz comum. Amém? Pode-se assentar, nós vamos meditar um pouquinho, isso aqui. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar essa água. Essa água está aqui. Meus irmãos, Esse texto sagrado que nós tomamos, ele nos fala sobre o momento muito próximo à crucificação de Cristo. isso aqui é uma das últimas oportunidades que Jesus tem com os seus discípulos e vice-versa. Uma das últimas oportunidades que os seus discípulos também têm com Jesus. É uma das últimas reuniões que os discípulos têm para estar com Cristo, como também é uma das últimas reuniões que Cristo tem para entregar aos seus discípulos as últimas lições que ele tem a passar. Todo bom mestre, todo bom ensinador, todo mestre, pregador, ensinador, professor, que ele se preocupa com o aprendizado dos seus alunos, dos seus servos, daqueles que o seguem, ele aproveita bem todo momento possível para transmitir aos seus aprendizes, aos seus alunos o máximo de conteúdo possível. É lógico que nenhum ensinador, em nenhum local do mundo, nem mesmo o Cristo, ele usurpou desse benefício de conseguir ensinar tudo para os seus alunos. Jesus disse que o servo nunca será maior que o seu senhor. E isso é lógico, porque uma vez que você aprende com alguém, por mais que você cresça, Aquele que te ensinou também está crescendo, com uma diferença. Quando você deu o primeiro passo, ele já tinha dado mais de dez passos para o crescimento. É como, você tem dois filhos, um nasce, cinco anos depois o outro nasce. Aí sempre aquele filho mais novo, cinco anos mais novo, ele tem aquela tendência de, conforme ele vai crescendo na estatura, dizer, eu estou quase te acompanhando, mas ele nunca acompanha. Porque o outro é cinco anos mais velho e não tem como mudar isso. Vai morrer assim, nasceu assim, vai morrer assim. Porque o outro não vai parar a idade dele para esperar o de cinco anos acompanhar, não tem como. E assim é na área do aprendizado. Não tem como o aluno acompanhar o seu professor, a menos que o professor desista da carreira. E se estabilize, pare e fique estacionado. Ao contrário, não tem como. Porque quanto mais você corre para tentar acompanhar o seu professor, mais ele está correndo para o seu aprendizado também. Então você nunca vai acompanhar. Então não tem como o mestre passar tudo. Mas o bom mestre, ele aproveita o máximo que ele pode. O máximo que ele pode. Para trazer e para ensinar aos seus seguidores o que ele pode ensinar. Então Jesus, ele sendo esse bom mestre de Mateus 19, que o jovem chega para ele e diz, não, mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Então Jesus sendo esse bom mestre, ele vai aproveitar o máximo possível do seu precioso tempo, para trazer aos seus discípulos, aos seus seguidores, Aquilo que ele tem que ensinar, a jovista que está chegando o momento de ele partir para o Pai. E aqui nós temos algo interessante nesse capítulo 13. Porque o João escreve dizendo que Jesus sabia que era a chegada hora de assim como ele tinha saído do Pai, ele ia tornar para o Pai. E isso aqui fala sobre a pré-existência de Jesus, a existência que ele tinha antes dele vir para a terra. Ele saiu do Pai, eu sei que ele existia lá. E veio de lá e passou a continuar existindo aqui. Ele não começou a existir aqui. Ele existia lá e ele veio e continuou existindo aqui. E vai sair daqui e continuar existindo lá. Então, Jesus sabendo que a chegada desse momento, ele vai aproveitar o máximo aqui, para deixar aos seus discípulos o máximo possível que ensinam. E é nesse momento, nesse momento final, que ele vai aproveitar para dar uma das lições importantíssimas para os seus discípulos. E aqui a lição, aqui a lição, ela é privada. Por que eu digo que a lição aqui é privada? Porque Jesus deixou essa lição que ele vai passar no capítulo 3, ele deixou exclusivamente para os seus discípulos. Se você analisar João, capítulo 3, você vai ver que Jesus está dentro de um cenáculo, de um cômodo, de um local fechado. E os únicos que estão ali dentro é os seus discípulos. Não tem mais ninguém, é só eles. Então, é um momento privado, é um momento, é uma reunião fechada. Jesus e os seus discípulos apenas. Então, essa lição aqui, Jesus não ensinou ela para a multidão. Essa lição aqui, Jesus não passou ela para aquela multidão de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que ele havia alimentado através da multiplicação dos pães. Essa lição aqui, ele reservou exclusivamente para os seus discípulos. Porque tem coisas que Deus deixa para o particular. Tem coisas que Deus, ele reserva para o particular. Tem coisas na igreja, que tem pessoas que vão passar 50 anos na igreja e não vão saber. Porque é algo que Deus tem em particular com alguém. Tem coisas que Deus manifesta no quarto de oração da irmã Silênico, entre ela e Deus, que o pastor Zé Carlos nunca vai saber. É algo, é um particular de Deus com ela. E tem coisas que Deus revela ao pastor Zé Carlos e a irmã Silênico para os dois, que vocês nunca vão saber. É um particular deles. Então, Jesus ensinou muita coisa para a multidão, mas em alguns momentos, ele restringiu os seus discípulos apenas aos seus discípulos. Você observa isso em João também, e como também em outros evangelhos, e Mateus também vai narrar isso, quando Jesus conta, por exemplo, a parábola do trigo de joio. Ou também nós podemos pegar o exemplo da parábola do semeador que sai a semear. O povo não tem o entendimento claro do que Jesus ensinou. E Jesus também não fica ali desenhando explicações para aquilo. Mas quando chega em casa, os discípulos chegam e dizem, Jesus explica para nós aquela questão do trigo e do joio, que nós não entendemos bem. E lá dentro de casa, em um particular, Jesus vai explicar para eles. E um dia os discípulos ficam encabulados com isso e falam, Jesus diz, por que o Senhor fala em parábola e nós entendemos? E os fariseus, os publicanos, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles não entendem. Jesus fala, por que essas coisas eu ocultei aos sábios e entendidos e revelei aos pequenos. Então tem algo que é particular. Tem algo que é particular. É entre você e Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui sem exagero. Tem coisa que você, como servo de Cristo, sabe? Que os maiores entendedores do universo não conseguem entender. Não conseguem entender, não sabem sobre isso. Tem coisa que um cristão da igreja, por mais simples que ele seja, ele sabe, entende e consegue interpretar. E os maiores filósofos não conseguem responder. Os maiores cientistas que estão sendo transmitidos ali, é bom que vai para lá. Não conseguem entender. E isso o apóstolo Paulo falou. 1 Coríntios capítulo 1. Ele vai dizer no verso 14, verso 15. Que o homem espiritual disser que tudo, não importa ninguém, ele é discernido. Mas o homem carnal não entende as coisas de Deus. Porque para eles, lhe parecem loucuras. Eles não conseguem entender. Então tem coisas que para você, que é um homem ou uma mulher de Deus, espiritual. Você entende, por exemplo, a ciência vai se perguntando. De onde viemos? Pensamos. Para onde vamos? E essa pergunta atravessa os séculos. E não acha a resposta para ela. Mas o cristão, por mais simples que ele seja, ele sabe que viemos através da criação de Deus. Que somos a imagem e semelhança dele. E que seremos, que iremos para o céu. E que seremos semelhantes sem. É isso. Deus, ele reserva aos céus as coisas particulares. E é isso que Jesus vai fazer em João capítulo 3. Ele vai reservar algo para os seus discípulos. E ele vai deixar exclusivamente para ele. Fechou a porta do cenário. Colocou os dois alimentos, com exceção de Július, que vai sair. E vai ficar os onze. E Jesus vai dizer, é para esses que eu recebo isso aqui. É algo particular. Agora eu quero que você me dê uma coisa. Jesus está ali. A Bíblia vai dizer que é chegado o momento de João capítulo 12. Jesus entra na cidade de Jerusalém. Para cumprir a etapa final do seu ministério. É a última semana de vida de Cristo aqui na terra. E ele vai sumir para o Calvário. Jesus está chegando no final. E agora Jesus chega em Jerusalém. E o evangelista Mateus diz que Jesus manda os seus discípulos. No plural. Identificando mais do que um. Mas o Mateus não dá detalhes. Ele só diz assim. E Jesus, chamando os seus discípulos. Enviou a procurar um lugar para que eles celebrassem a festa da Páscoa. Marcos, ele vai dar um detalhezinho a mais dizendo. Jesus, chamando dois dos seus discípulos. Os enviou a preparar o lugar da Páscoa. E Lucas vai dar um detalhe final. Lucas 22, verso 8, está escrito. Jesus, chamando a Pedro e a João. Mandou que preparassem o lugar da Páscoa. Então, Pedro e João. De Páscoa a ordem de Cristo. Eles vão preparar o cenáculo. Aonde há de ser celebrada a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. É uma festa que foi instituída por Deus. Lá no Egito. Esse é o capítulo 12, versículo 17 a 24. Nós temos quando Deus vai tirar o povo de Israel do Egito. Deus chega para Moisés. E manda que ele instituísse a festa. Chamada também de festa dos paisásmos. Ou festa da Páscoa. A Páscoa se trata propriamente do primeiro dia. A festa dos paisásmos. Conforme Êxodo 12, verso 17 a 24. Ela durava sete dias. Quantos dias? Quantos dias? Sete dias. Começando no dia 14. No primeiro mês. Que é o mês de Abíblia. O mês de Elisão. Conforme a tradição. No dia 14. E se estendia até o dia 21. Durando por sete dias. Chamada de festa dos paisásmos. Ou seja. Pães sem fermentos. Por sete dias. O povo de Israel. Não poderia ter fermento dentro das suas casas. E aí você já pensa que ele toma em alma. Você compra naquele botinho. Mas aqui é totalmente diferente. É uma massa apodressiva e afermentada. Que era feito fermento no mundo antigo. E eles não poderiam ter fermento dentro das suas casas por sete dias. Quantos dias? Sete dias. É a festa dos pães sem fermento. Outros pães assam. Durante sete dias. Era celebrado essa festa. No primeiro dia. No dia 14. Pela tarde. Diz o texto. Que era enrolado o animal. Matado o animal. O sangue era passado no umbral da porta. A sua carne era comida e assada. Durante a noite. Não poderia amanhecer nada. Como amanhecer do dia. O que sobrasse deveria ser torrado. Queimado. E virado cinza. Presta atenção nisso. Esse cordeiro. Esse sangue passado. Era por causa da saída do povo da terra do Egito. E eu não vou entrar em detalhes disso aqui. Por causa do tempo. Mas isso representava. Isso representava. A morte de um cordeiro puro. Santo e imaculado. Que morreria pela salvação da humanidade. É por isso que quando você pega. A Bíblia vai dizer. Em João capítulo 1. A partir do verso 29 a seguir. João Batista está na perna do Rio de João. É um pregâmbio. E Jesus aparece lá. Para ser batizado por João Batista. E João Batista olha e diz. Eis aí o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. João Batista aqui está fazendo a referência. Ao cordeiro da Páscoa. Mas com uma diferença. Aqui não é um cordeiro literal. Um animal de patro patas. Mas aqui é um cordeiro vivo. Simbólico. É um homem que ele vai ser ofertado como cordeiro. Assim como um cordeiro morria. O seu sangue era passado nos umbrais da porta. Para que houvesse vida dentro de casa. Assim também. Cristo como um cordeiro. Ele seria levantado no Calvário. O seu sangue seria derramado. E aí a Bíblia vai nos dizer. Em primeira carta de João capítulo 1. E o versículo 7 dizendo. Que se nós andarmos na luz. Como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo. Seu Filho. Nos purifica de todo o pecado. Então Jesus ele vai morrer. Como esse cordeiro da Páscoa. Para nos purificar de todo o pecado. Mas aí. É aqui que eu precisava chegar. A festa acontecia. Começando. Na tarde do dia 14. Até o dia 21. E quando Jesus. Vai entrar para fazer essa celebração. Mateus nos revela. No capítulo 26 do seu Evangelho. No versículo 17. Que era o primeiro dia. Da festa dos poesásbos. Ou seja. No dia 14. A festa começava pela tarde. E quando você pega Mateus 26. Verso 20. Diz que era chegar na tarde. E Jesus chegou com seus discípulos. Então o contexto que nós lemos. É o primeiro dia da festa dos poesásbos. No dia 14. Jesus se reúne com seus discípulos. Para participar da última ceia. Para que então acontecesse a crucificação de Cristo. E quando eles se reúnem para participar da ceia. Eu já estou caminhando para nós. Lembrando. A Bíblia diz. Que Jesus com seus discípulos. Se acerta à mesa. E ali eles participam da ceia. Após ser capaz de participar da ceia. Jesus sabendo que era a sua etapa final. Ele tinha uma lição de importância para passar. Jesus se levanta. Diz o texto sagrado. Que ele tira a cúnica que eles estavam vestindo. E ele singe-se. E de repente. A Bíblia diz que Jesus vai lá. Pega uma bacia com água. Pega uma bacia com água. Pega a sua túnica que ele estava singindo. Pega a bacia numa mão. A túnica na outra. E vê aonde os discípulos estão assentados. E o que Jesus vai fazer? Vai se abaixar. Pegar a água da bacia. Lavar os pés dos apóstolos. E pegar a toalha que ele estava singindo. E enxugar os seus pés. Quando Jesus toma essa atitude. De lavar os pés dos seus apóstolos. Na última reunião que eles iam ter. E aceita a última reunião. A importância. Pedro quando vê que Jesus está fazendo isso. Pedro se levanta e diz. Senhor. O Senhor não vai lavar os meus pés. E aqui que eu queria enxergar. Pedro vai dizer. Senhor. O Senhor nunca vai lavar os meus pés. E outros falaram. Pedro dizendo. Senhor. Eu não aceito o Senhor. Lavar os meus pés. E por que é que Pedro não aceita. Jesus lavar os seus pés. Essa prática de lavar os pés. Era uma prática comum. Na região. Aonde eles moravam. Oriente Médio. Para quem conhece. Geografia Bíblica sabe. Que a região do Oriente Médio. É muito deserto. É muito deserto. Então é muita poeira. E principalmente nos dias de Jesus. O calçado deles. Era aquelas sandálias abertas. Numa região cheia de poeira. Conforme você andava. A poeira da estrada. A poeira que ia bater nos pés. Os pés abertos na sandália. A poeira que impregnava nos pés. Isso era normal. E quando o visitante. Chegava na casa de alguém. Nessa região do Oriente Médio. E você não fizesse. Ou não ofertasse. A lavagem dos pés. Para o visitante. É como que hoje. Aqui no Brasil. Alguém chegasse na sua casa. E você não desse uma boa tarde. Uma boa noite. Um bom dia. Ou para nós que estamos. O Pai do Senhor. Era algo mais ou menos tipo. Era como se você não recepcionasse. Não cumprimentasse o seu visitante. A cumprimentação. Lá na região do Oriente Médio. Era a lavagem dos pés. Você vai ver um exemplo disso. Em Gênesis capítulo 18. Versículo 4. Por exemplo. Abraão está sentado na beira. Do carvalho de mano. E diz a Bíblia. Que em três laões. Que chega a sua tenda. E a Bíblia diz. Que Abraão está na porta da tenda. Ele se levanta. E ele diz o que? Espere aqui. Que eu vou pegar água. Para que vocês possam lavar os nossos pés. E vou preparar uma coisa. Para vocês cobrirem. Quando vocês continuam a ler. Por exemplo. Gênesis capítulo 19. Um capítulo depois. Versículo 2. Os dois varões. Que saem da casa de Abraão. Chegam da casa de Ló. Sobrinho de Abraão. E Ló faz a mesma coisa. Você assente aqui. E espere que eu vou buscar água. Para lavar os nossos pés. Então era uma prática comum. Era uma forma. Agora preste atenção aqui. Existia três formas diferentes. De executar a prática de lavar os pés. Quantas formas? Quantas formas? Três formas. Daqui a pouco você vai entender. Nós vamos trocar. Três formas. A primeira. O recepcionante. O dono da casa. Pegava água. Levava até o visitante. E lhe ofertava. O visitante pegava água. E lavava os seus próprios pés. Essa é a primeira forma. Segunda. Quando a pessoa. O proprietário da casa. Era rico. E ele tinha escravos ao seu serviço. Então chegava o visitante. O proprietário da casa. Chamava o seu escravo. E o escravo pegava a bacia. E ia lavar os pés ao visitante. Essa é a segunda forma. A terceira forma. Era um pouquinho diferente. Quando acontecia uma festividade. Por exemplo. Como está acontecendo. Em João Capítulo 3. Está acontecendo uma festa. Está acontecendo uma reunião. Como que era feita a lavagem dos pés. Numa situação como essa. Era discutido entre os participantes. Da organização. E era descoberto. Quem era o membro mais inferior. Da reunião. E o membro mais inferior. Tinha por obrigação. Pegar a bacia de água. E lavar os pés. E o seu companheiro. É por isso que quando você abre. A sua viva em Lucas Capítulo 22. Verso 24. Há uma discussão entre os discípulos. E a discussão é essa. Quem de nós é o maior? E aí é o momento que Jesus pega aquela criancinha. Traz ela no meio deles. E diz. Aquele que Deus quiser. Como uma criança. Como essa. De modo algum. Vai entrar o verbo. Os céus. Então. Aí eles estavam discutindo exatamente isso. Quem é que vai lá para os pés. E se você estudar Mateus 22 e 24. Quando eles estavam nessa discussão. Você vai perceber que essa discussão se deu. Pouco antes do evento de João Capítulo 13. Aquele momento da ceia. Ou seja. Eles estão se preparando para a ceia. Lucas 22. Verso 8. Pedro e João. Foi preparar o lugar. Lucas 22. E 24. Eles estão discutindo. Quem é o menor? Para ver quem vai lavar os pés. E aqui Jesus se prende todo mundo. Jesus se levanta no meio da ceia. Pega a bacia. Tira a sua cara. E vai. É como se Jesus estivesse dizendo. Vocês não descobriram quem é o menor do meio de vocês? Não. Eu vou revelar para vocês agora. O menor senhor. Quando Jesus pega a bacia. Pega a água. Pega o pano. Ele estava dizendo. Enquanto vocês estão preocupados. Em discutir posição. Quem é maior. Quem é menor. Quem é melhor. Quem é inferior. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que tem um trabalho que precisa ser feito. E eu vou fazer esse trabalho. Enquanto muitos não querem fazer. Querem ficar jogando o trabalho para alguém que acha que é mais inferior. Eu não estou aqui para discutir quem é maior e quem é menor. Eu vou fazer o trabalho. O trabalho não pode ficar sem fazer. E é quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro. E Pedro entende a mensagem e fala. Calma aí. Isso aqui vai errar. Isso aqui vai errar. Jesus está se posicionando como inferior a mim. A João. A Tiago. A todos nós. Isso está errado. Aí Pedro fala. Jesus. De modo ou não vai deixar o seu trabalho nos seus pés. É como se dissesse. O senhor pode até se colocar na posição inferior. Mas eu não vou aceitar isso. Porque eu sei que o senhor não vai ouvir. E aqui eu precisava chegar aí. Mas eu vou me terminar. Eu quero falar rapidamente sobre o propósito de Deus. O que é propósito? O que é propósito? Propósito é uma ação intencional. É quando eu faço algo com a intenção de gerar alguma outra coisa. É quando eu faço algo aqui. É como por exemplo. Eu jogo algo aqui. É muito popular. Eu fiz há poucos dias. Estava em Capão. Aquela rodovia do café. E eu precisava pagar a entrada da residência que eu estava. Porque estava vivendo um pastor amigo meu que eu me encontrado. E eu fui lá na beira da estrada. Cortei um galho de árvore. Eu peguei no meio da estrada. E aí alguém passava e falava. Mas para que ele fez isso? Eu sabia. Era uma ação intencional. Eu tinha um propósito. O que é que eu li? É que quando o pastor viesse desse tal, ele não lê na estrada. Ele sabia que ele estava. Isso é propósito. É algo que você faz com a intenção. Visando a intenção lá na frente. É algo que você faz aqui agora. Visando lá na frente. Por exemplo, você vê isso em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. É escrito assim. Lança o teu pão sobre as águas. E depois de muitos dias vai chorar. Sabe o que é isso? Quando a enxorrada vinha naquela região do exército. As pessoas que tinham a semente para semear. Jogavam na correnteza da água. E segundo a história. Quando a água secava. A semente abaixava. E nascia. Depois de muitos dias. Eles encontravam os frutos da semente que tinham se jogado nas águas. Era isso. Você jogava a semente nas águas com a intenção que amanhã. Você poderia voltar lá que os frutos estavam lá para se colher. Isso é propósito. E o que Jesus está fazendo aqui. Ele tem um propósito. E qual que é o propósito de Jesus? Ensinar aos seus discípulos a humildade. É o que Jesus quer fazer aqui. Jesus quer mostrar para eles. Que enquanto eles estão. Se discutindo entre si. Quem é maior. Quem é melhor. Quem é isso. Quem é aquilo. Jesus quer ensinar para eles. Que o caminho da humildade. E de ser certo. É o melhor caminho que tem. Então Jesus faz a ação. Com a intenção de trazer o ensinamento para eles. E aqui eu termino. Propósito. É uma ação intenção. Só que quando Pedro vê a ação de Jesus. Eu falei que propósito. É uma ação que você faz hoje para gerar resultado amanhã. Quando Pedro vê a ação de Jesus. Ele vai falar. Calma aí. Isso está errado. Aí Jesus fala. Pedro. Isso aqui é um propósito. Ou seja. O que eu estou fazendo agora. Está ali o texto. Está ali né. Olha lá. Vamos ver lá. Versículo. De número. Oito. Diz que Pedro. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar. Não tens parte comigo. Tá. Versículo 7. Respondeu Jesus e disse. O que eu faço. Não sabes tu. Agora. Mas. Tu o saberás. Depois. O que é isso. Isso é propósito. Eu estou fazendo. Algo agora. Mas a minha intenção. Não é. Não agora. É o resultado. Que vai dar depois. Eu estou fazendo. Algo nesse momento. Mas a minha intenção. Não é para o momento. É para depois. Porque futuramente. Isso vai gerar. Na vida de vocês. E como gerou. E como gerou. É só você ler a história da igreja. Você vai ver. Quantos apóstolos. Situaram. Pelo amor de Deus. Eles. Dispressaram. As suas próprias vidas. Se entregaram a morte. Por amor. A igreja. Sabe o que é isso. Eles aprenderam a lição. A lição de servir. Jesus estava ensinando para eles. Aprender a servir a igreja. Jesus está dizendo. Eu estou servindo vocês. Para que assim como eu estou fazendo. Façais vós também. Jesus quer me ensinar isso. Agora preste atenção. Estou falando sobre propósito. Uma ação que eu faço agora. Vocês só entenderam isso. Jesus estava fazendo a ação do momento. Pedro não entendeu a ação. Jesus falou assim. Eu não aceito. Jesus falou. Pedro. Olha agora o versículo 8. Versículo 8. Disse-lhe Pedro. Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus. Cuidado. Se eu não te lavar. Tu não tem mais isso comigo. Vocês entenderam isso aqui? Jesus está dizendo. Pedro. Por mais que você não entenda. Aceite. Por mais que você não compreenda. Aceite. Porque eu tenho uma intenção maior. Por trás dessa ação. Propósito de Deus. É isso que Deus me trouxe aqui para falar. Propósito de Deus. Propósito de Deus. É Deus nos fazer algo no momento que nos gera dúvidas e falta de entendimento. E nós estamos perguntando. Por que assim? Por que? Como assim? Por que disso? Por que isso está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que isso comigo? Por que Senhor? Como disse Pedro. Senhor. Isso não pode acontecer comigo. Eu não aceito. Jesus disse Pedro. Calma. Você não tem direito de não aceitar. Ainda que você não entenda. Você precisa aceitar. Porque isso faz parte do meu propósito. Irmãos. Eu estou encerrando agora. Eu estou caminhando para o final. E o que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nesse momento. É que mesmo que você não entenda por onde Deus te faz pensar. Por mais que você não compreenda o porquê que Deus permite você viver o que está vivendo. Por mais que para você parece loucura o que Deus está permitindo acontecer na sua vida. Aceite o que Deus está fazendo na sua vida. Não se levante contra o Senhor. Glória. Glória. Em Brasileiro capítulo 12 verso 6 está escrito. Que o Senhor corrige e castiga a todos quanto amam. E aí diz no versículo número 7. Que se nós estamos corrigidos pelo Senhor. É porque nós estamos aceitos por Ele como filhos. Porque quem filho há que o pai não o corrija. Mas se não sois disciplinados pelo Senhor. Logo então não sois filhos. Sois apenas bastardos. Entenda uma coisa irmãos. Todos nós temos que passar pelo momento da função. Todos nós temos que passar pelo fundo do poço. Para nós entendermos alguma coisa. Todos nós temos que passar pelo deserto. Para entender que Deus é capaz de nos sustentar. Onde não tem mercado. Não tem padaria. Não tem restaurante. Ele é capaz de nos fazer comer o pão que desceu do céu. E nós não vamos morrer. Todos nós temos que andar pelo deserto. Com a mesma roupa. Com o mesmo calçado. O mesmo sapato. E com os pés desinchados. E as roupas sem envelhecer. Para nós saber que mesmo onde não tem nada. Deus pode fazer existir tudo a nosso favor. Todos nós temos que passar pela cola dos leões. Para nós saber que Deus é capaz de fechar a boca dos leões. E nos conservar com vida em meio aos perigos. Todos nós temos que caminhar no meio do fogo da fornalha. Para nós saber que mais potente do que o fogo. Com sete vezes aquecida. É a mão do Deus que caminha conosco no meio da chama. Isaías capítulo 43. Ele vai dizer isso. Não te irmãs porque eu sou contigo. Não te espalhes porque eu sou com Deus. Quando passarmos pelos leões. Ele não vai te afogar. Pelas águas. Ela não vai te submergir. Pelo fogo. Nem uma chama vai arder em ti. Porque eu Senhor teu Deus. Estou contigo para te guardar. Aleluia. Nós precisamos entender. Que tem coisas que Deus não vai mudar. É parte do propósito. É parte da caminhada. Está doendo. Mas faz parte da sua estrada. Está te ferindo. Mas entenda que o que te fere hoje. É a ferramenta que vai te dar o sucesso amanhã. Aquilo que te machuca agora. É o que vai te ensinar. Como você deve fazer amanhã. Um dia eu fui liderado por alguém. Eu fui pisado muitas vezes. E isso me ensinou que eu não devo pisar quem eu lidero hoje. Um dia eu fui funcionário de uma empresa. E muitas vezes eu sofri maltrados. E hoje eu tenho em uma empresa. E isso me ensinou. Não vou tratar quem trabalha comigo. Tudo na vida faz parte de um propósito. E Deus disse. Pedro. Se você não aceitar o propósito. Você não vai ter parte da bênção. Se você não aceitar o propósito. Você não vai ter parte da vitória. Olha o que Jesus disse. Disse-lhe Simão Pedro. Senhor. Não só os meus pés. Mas também as minhas mãos. E a cabeça do versículo nosso. Sabe o que é isso? Pedro entendeu. Que ainda que pareça loucura. Ele precisava aceitar o propósito de Deus. Eu estou terminando. Um exemplo que eu vou ensinar. Gênesis capítulo 45. Verso 5. A Bíblia diz que José foi vendido pelos seus irmãos. Porque a ser escrava. De escrava ele foi para dentro da cadeia. De dentro da cadeia ele foi humilhado na dele. Só que a Bíblia diz. Que quando José encontra com seus irmãos. Já era ele governador. Os seus irmãos ficaram constrangidos. Porque eles já haviam vendido. José olhou para ele. Gênesis capítulo 45. Verso 5. E disse. Não. Não fica constrangido. Não fica envergonhado. Não fica tímido. Deus me enviou para cá. Para a conservação das nossas vidas. Sabe o que José estava dizendo? Se Deus não me coloca aqui no Egito. Onde eu estou. Todos nós morreríamos de fome. Porque esse pessoal está tendo comida hoje. Porque eu aqui no Egito. Guardei mantimento os sete anos. Para a gente comer agora. Sabe o que José estava dizendo? Meus irmãos. Não se preocupe não. Mesmo que eu pensei que era um diabo. Não era um diabo. Era Deus usando vocês. Para que o nome dele fosse glorificado. E nós fôssemos abençoados. Aí os irmãos do José pensaram. Que eles chamaram o nome José para lá. Mas no versículo 7 de Gênesis 45 ele diz. Deus me enviou para cá diante de vós. Sabe o que José estava dizendo? Hoje eu entendo que nem foi vocês que me mandou para cá. Foi o próprio Deus que usou vocês para me enxergar aqui. O apóstolo de Deus. Dói. Machuca. Fere. José tinha 17 anos de idade. Quando bateu dentro do Egito. Um jovem novo. Que tinha um futuro pela frente. Parecia. Parecia. Que o futuro dele foi jogado fora. Mas não foi. Deus estava contemplando. Deus estava guiando. Deus estava conduzindo a situação. Para o nome dele ser glorificado. E a vitória chegar na vida deles. Agora irmão. Se eu estou. Essa última parte final. Preciso que você entenda. Eu vou terminar agora. Primeiro a João. Capítulo 1. Versículo 5. Diz que Deus é a luz. E nele não há sombra de trevas. Eu preciso que você entenda uma coisa. O mundo espiritual se divide em duas partes. Quantas partes? Duas partes. Simbolizado pela luz e as? Pela luz e as? Pela luz e as? Pela luz e as? Segunda Coríntios. Capítulo 2. Verso de número 14. Está escrito. Que comunhão há entre as trevas e a luz? Nenhuma. Não há comunhão entre elas. São os dois reinos divididos. Rei do mal e rei do bem. Presta atenção. Não sei quem está terminando. Toda luta que nós passamos. Todo sobrimento que lhe sobrevém. Os dois reinos estão com propósito na situação. Os dois reinos. Segura isso. Os dois reinos estão com propósito. Tanto o rei do bem tem um propósito. Aquilo que você está passando. Como o rei do mal do outro lado também tem o seu propósito. Vocês estão entendendo? Diga o amém. Amém. E os dois reinos estão em disputa naquele momento. E sabe quem é que vai fazer a disputa ser vencido para um dos dois lados? Você. É você que vai decidir. Essa luta não é decidida por Deus e nem pelo diabo. É por você. Você que vai decidir. Como que vai terminar aqui o final dessa luta? Os dois reinos estão te olhando. De um lado está Satanás com um objetivo. Eu não sei qual é o objetivo. Mas ele olha para você. Para a luta que você está passando. E quem sabe ele diz. Você não vai conseguir. Através desse problema você vai decidir. Através dessa situação eu vou conseguir acabar com você. Através dessa situação você nunca mais vai pregar. Nunca mais vai cantar. Nunca mais vai na igreja. Do outro lado nós temos Deus. Com o reino da luz dizendo. Através dessa luta você vai ser um crente muito melhor. Através dessa prova você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Através desse vale você nunca mais vai ser o mesmo crente que você. Você entrou ali de um jeito. Você vai sair do outro. O diabo estava olhando dizendo. Você entrou crente. Vai sair desviado. Deus estava olhando dizendo. Você entrou um crente fraco. Vai sair um crente forte. O diabo estava olhando dizendo. Ele entrou um pregador. Crente. Serra. Fiel. E vai sair todo destruído. Deus estava olhando dizendo. Ele entrou um crente até bom. Mas você quer ver o que é quando ele sair do outro lado. Os dois reinos estão ali. E você está no meio. Você é aquele pino central da balança. Chamada fiel. Você não pode entender. Você tem que saber para que lado você vai. Você tem que se manter fiel. E aí nós vemos isso na vida de Jó. E eu estou terminando. A vida de Jó. Ali os dois reinos disputando pelo propósito. De um lado tinha o diabo. Qual era o propósito do diabo? Através da luta de Jó. Ele vai blasfemar. Vai blasfemar. Vai blasfemar. Esse é o propósito. O diabo está de lá. Ele vai blasfemar. Essa luta vai tirar da boca dele a blasfemar. Todo lado está Deus. Olhando e dizendo. É diabo. Você não sabe nada. Através dessa luta. Você vai ver o que crente que Jó tem que ir. E o diabo está dizendo. Não. Ele vai blasfemar. E Deus vai dizer. Não vai blasfemar. E o diabo está dizendo. Vai blasfemar. E Deus vai dizer. Não vai blasfemar. E está lá Jó. Jó não entende nada. Coitado. Jó é que nem Pedro. Não sabe de nada. Ele nem sabe que o diabo está querendo desviar ele. E nem sabe que através da prova. Deus está querendo fazer ele crescer espiritualmente. Ele é um inocente da situação. E está Jó. Deus. Por quê? Por quê? Porque está aqui nem Pedro. Senhor. Isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Eu não mereço. Eu sou crente fiel. Eu sou ele. E Deus está olhando. Calma Jó. Tem um propósito negativo. Tem um positivo. Calma que no final vai dar certo. E aí Jó está querendo em Pedro. Ele não assenta. Senhor. Por quê? Aí de repente. Nós olhamos. Para o final do livro de Jó. Epíduo 42. Versículo 5. Jó diz bem assim. Com os ouvidos. Meus ouvidos. Eu ouvia falar de ti. Mas agora. Os meus olhos te veram. Sabe o que Jó está dizendo? Aqui. Eles falam que nem Pedro. Não estão entendendo nada. Por que eu estou passando? Por isso eu sou um grande fiel. Aí Jesus disse para Pedro. Pedro. O senhor não entende agora. Amém. Eu não entendi assim. Jó não entendeu nada. Mas quando Jó chegou no final. Jó só ouvia falar de Deus. Pelo que os outros falavam. Jó. Deus é um Deus poderoso. Jó. Deus é um Deus grande. Jó. Deus muda cativeiro. Jó. Deus faz isso. E Jó falou. Amém. 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 Aí alguém chegava. Jó. Quem é o Deus que você sabe? Deus que eu sigo. Cativeiro. Que ele cura a infernidade. Que ele muda a rede de pessoas. Glória a Deus. Aí passou a prova todinha. No final. Aí você pergunta. Jó. Eu vim fazer uma nova entrevista com você. Porque essa vez eu fui provado. Não foi? Foi. Fui provado. E agora? Parece que então Deus te desamparou. Como é que é isso aí? Conta para nós. Jó disse. Não. Quando eu falei com você da outra vez. Eu só falei para vocês. Porque eu ouvi o pessoal falar. Que Deus mudava. Fazia. Porque todo mundo contava isso. Mas agora eu quero te dizer uma coisa. Deus cura porque me curou de uma chaga mortal. Deus muda a cativeira porque é onde eu era pobre e hoje eu sou rico. Deus muda a situação porque a minha situação até hoje não valia nada. E hoje ela está lutada. Com os ouvidos. Meus ouvidos. Eu apenas ouvia falar. Mas agora os meus olhos te vêm. Agora é Deus. Propósito de Deus é isso. Se coloca de pé. Estou perguntando. É Deus te fazer passar no fundo da corva dos leões. Dar um tapa no leão para o mar. Do outro para o outro. Passar no meio. Sair da corva do leão. Entrar dentro da formária. Pisar em cima da chama ardente. Entrar no deserto. Numa chaga talgar. E dar um tapa na pedra. E a água sair da pedra. E você beber. E você sair do outro lado. Dizendo. O meu Deus. O Senhor é o meu pastor. E nada lhe faltará. Ainda que eu ande pelo vale na sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque Ele está comigo. Mas você precisa entender. Que o propósito de Deus dói. Que o propósito de Deus às vezes machuca. Que o propósito de Deus às vezes te faz chorar. Que o propósito de Deus às vezes te rete lágrimas. E às vezes a gente quer entender. E Deus está dizendo. Não. Você não tem que entender nada agora. Deixa para você entender depois. Agora você só precisa aceitar. Parar de reclamar. Deixar de murmurar. Parar de jogar culpa onde não tem culpa. E ficar quietinho. Glorificando o meu nome. E me exaltando. Que na hora certa eu vou voltar no teu cativeiro. Continuar a vitória. Aleluia. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Deus. Desce do amor. Propósito de Deus é isso. Você chega aqui na igreja derramando lágrimas e chorando. Ninguém entende a sua situação. Nem mesmo você entende. Mas daqui a pouco você vai falar. Missionária. Me empresta o microfone. Porque eu quero contar um testemunho. Eu estava aqui chorando. Mas Deus enxergou as minhas lágrimas. Me deu vitória. E eu estou aqui para cantar o hino da vitória nessa noite. O propósito de Deus é isso. Ainda que você chora. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado por Deus debaixo do sol. Para todas as coisas acontecerem. Há tempo de chorar. Mas também há tempo de sofrer. Há tempo de abraçar. Há tempo de se afastar. Há tempo de colher. Há tempo de perder. Há tempo de aguentar. Há tempo de se esparramar. Fica tranquilo. Se você hoje está só se esparramando. Só perdendo. Só se distanciando. Só chorando. Salmo 126 está escrito. Aquele que leva a boa semente. Andando e chorando. Voltará com certeza com seus molhos na mão. Se é tempo de chorar. Vai chorando. Mas não deixa de semear. Aquele que semeia. Andando e chorando. Mas não para de semear. Sabe o que é isso? Ainda que você não entenda. Berramas lágrimas. Sopra. Continua agarrado na cruz de Cristo Jesus. Porque na hora certa. A vitória vai chegar na tua vida. Não é? Posso orar, Cristão? Tem alguém que quer receber nossa oração da fé? Eu vou fazer a oração da fé aqui hoje. Tem tempo que eu não faço isso. Eu vou fazer a oração da fé por você. Que está passando pelo deserto e está passando. E muitas vezes não tem mais nem lágrimas que se questionam. O entendimento já fugiu faz tempo. Você não sabe o porquê de tanta coisa. Mas o Deus que você serve. Nessa noite vai fazer sabe o que? Como fez com Elias. Quando ele estava debaixo do pé de zívio. A pedindo a morte. Dizendo a morte. Eu não tenho para você não. Mas um pão quentinho da hora. Uma água boazinha para você tomar. Eu tenho. Come e bebe. Porque eu ludo a ser uma sobrinha. Se você está pensando em desistir. Se você está pensando em chegar ao final. Equivoque-se. Você está apenas no começo. Elias já disse que coisa grande. Mas coisas maiores aí estão até a frente. Entenda uma coisa. Tudo que você já viveu com Deus até aqui. Se você não passa a luta. Não passa a prova. Não passa a diversidade. Quem sabe já concluiu que Deus chegou com você. Ele está esperando só um momento de te arrancar da tela. Mas se você ainda está sendo provado. Fica tranquilo. É sinal que ainda não chegou no final. Porque toda prova é sinal que na frente está viva a ditadura. Toda luta é sinal que no final dela chega a resposta. Porque não tem ninguém que passa pela prova. Que não seja para ser aprovado ou reprovado. Então se você está passando pela prova. É porque existe uma aprovação que está na sua frente. Se você for fiel. Você vai ser aprovado. E quando você venha ser e for aprovado. Paulo diz que a coroa da glória está esperando. Não só a mim. Mas a todos quantos aguardarem a sua vida. Onde está você que quer receber essa oração? Sabe para o lugar. Vem na frente. Nós vamos orar. Quem sabe essa noite é a noite que Deus vai te alimentar. Quem sabe essa noite é a noite que tem pão fresquinho no céu para você. Quem sabe nessa oração. E tem gente que ignora. Tem gente que ignora muita coisa e perde muita peça. Eu me lembro de Namã quando ele falou assim. Vai lá e mergulha aquela água podre lá que você vai segurar. Namã falou assim. Capaz que eu não mergulhar. Tanto que o bom tem na minha terra. Eu vim mergulhar no trem desse aqui. Eu não vou fazer isso. Alguém chegou para Namã e falou. Ah, que seria esse? Se ele tivesse pedido alguma coisa de vista, ele ia fazer. Um trem é tão fácil de mergulhar. Que difícil para ter. Tem hora que a gente fica colocando um bicicleta onde não tem. Às vezes a coisa é tão simples. Por exemplo, viria essa oração na frente. Às vezes a gente... A gente fica colocando um bicicleta onde não tem.